Eis que a mulher chega aos 40 anos, geralmente ela está mais estabelecida na profissão, filhos quase independentes, ela está tendo a oportunidade de se cuidar mais, porém, aí chega logo logo a menopausa. Os sintomas da menopausa que desequilibram o humor, os hormônios, o peso, e aí o processo de emagrecimento se torna um imenso desafio. A partir do momento que acontece um desequilíbrio hormonal, há uma queda na produção de estrogênio, que afeta o endotélio, que é o revestimento dos vasos, e também a produção da serotonina, o hormônio do bem-estar. Afeta também a produção de progesterona, responsável por controlar os sintomas da TPM, o humor, o controle do peso e dos níveis de açúcar, dentre outras funções. A menopausa também reduz a produção de testosterona, e isso afeta a energia e a massa muscular, e aí os ponteiros da balança só aumentam. Mas calma, porque existem maneiras de você vencer esse desafio sem sofrimentos. E o primeiro deles é se inscrever no nosso canal, clicar no sininho pra ativar as notificações, deixar o like e mandar esse vídeo pra todas as tuas amigas que estão precisando perder peso. Mas, minhas amigas, se viver é uma arte, o emagrecimento também. O emagrecimento é a arte do equilíbrio, das combinações saborosas e também das estratégias. Mas e quando os ponteiros da balança empancam e não descem mais? Bom, em primeiro lugar, você tem que ter em mente que o processo de emagrecimento não é linear. Ou seja, ele não vai estar sempre caindo. Ele depende de fatores fisiológicos e principalmente emocionais. E mais uma vez, calma. O primeiro passo que você deve fazer pra poder começar a emagrecer é uma autoavaliação. Seja honesta com você mesmo e verifique se não aconteceu em algum momento uma auto-sabotagem, se você não tá se enganando em algum momento. Aquela fugidinha inocente que eleva sua insulina e você fica fazendo de conta que não tá acontecendo. O problema é quando essas escapulidas da dieta se tornam recorrentes. Então lembre-se, comer de forma saudável é pro resto da vida. E começa a tirar essa palavra de dieta, estou de dieta. Não, você come desse estilo de vida. Porque quando você fala em dieta, as pessoas estipulam um prazo pra acabar essa reeducação alimentar. Não tem que ter prazo, é a vida inteira. E outra coisa, nunca conte caloria. E isso vai se tornar um processo obsessivo, cansativo, que não vai ajudar em nada. É muito mais importante você saber escolher os alimentos ao invés de ficar contando caloria de cada alimento. E também é importante evitar os excessos. Não é porque o nosso foco é comer gordura boa, que a gente pode comer castanha desenfreadamente. Tem que ter bom senso. E aqui vai um erro muito comum que as pessoas cometem quando entram no estágio de platô, de estabilização do emagrecimento. As pessoas diminuem a quantidade de alimentos. Ou seja, a pessoa parou de emagrecer, o que elas fazem? Diminui mais ainda. Lembre-se, fechar a boca e passar fome sempre vai ser uma péssima estratégia pra você emagrecer. Porque o teu corpo é inteligente. Quando você diminui muito a quantidade de comida, ele diz, opa, já que vai vir fome por aí, escassez, período difícil, vamos gastar menos também. E aí você volta a engordar. E em relação às medidas? Vocês estão acompanhando? Só o peso da balança não adianta. Às vezes você tá perdendo gordura e tá ganhando massa magra. Ou seja, tá ganhando músculo. E aí pode ser o caso de você nem perceber que tá caindo a balança. Então se você ainda não tá tirando suas medidas, comece a fazer isso agora mesmo. Mas é normal você entender que no processo de emagrecimento, é normal o corpo ir diminuindo a velocidade do emagrecimento. Afinal, o nosso corpo tem uma memória e ele tá percebendo que tem alguma coisa diferente. Foi cortado o açúcar, ou você sofreu uma redução drástica, ou você incluiu outros alimentos termogênicos na dieta, ou tem mais proteína. Então o corpo tá te mandando um recado. E muitas vezes ele diz assim, ó, eu não posso ficar sem gordura. Então você tá cortando tudo, inclusive gordura, teu corpo sente. Esse processo de platô, de parada, de emagrecimento, acontece também com quem tá querendo ganhar massa muscular. Às vezes você ganha, ganha, ganha e para. Uma dica pra você sair desse platô, dessa estagnação do emagrecimento, talvez seja começar o jejum intermitente, que é ótimo pra quebrar essas barreiras. E se você já estiver fazendo jejum, e mesmo assim tiver no efeito platô, talvez você precisa aumentar o tempo de jejum, fazer mais dias, talvez avaliar como é que estão as suas bactérias intestinais, a sua microbiota. Afinal, você tá cuidando das bactérias que vivem no seu intestino? Você tem ingerido fibras com regularidade, tem tomado bastante água, tudo isso influencia no seu emagrecimento. Microbiota desregulada pode ser um grande problema, já que é lá no intestino que boa parte da digestão e assimilação de nutrientes e vitaminas acontece. Cuidar da saúde do intestino é fundamental para o processo de emagrecimento. Mas se esse também não é o seu caso, tem mais um item que você precisa checar. Bom, eu sou um grande defensor do exercício físico, mas eu reconheço que ele não é obrigatório para emagrecimento. Tem gente que emagrece, inclusive, sem fazer exercício físico. E tem gente que faz exercício físico até para compensar que vai comer mais. Então, termina às vezes pessoas que começam a fazer exercício físico engordando mais, porque ficam compensando. Ah, já que eu treinei, eu posso comer? Mas exercício físico é fundamental não somente para emagrecer, mas também para viver com saúde. E aí você vai emagrecer garantindo um corpo mais tonificado, bonito, forte. Além do exercício gerar mais alegria, autoestima elevada e uma saúde metabólica melhor. Lembrando que exercícios aeróbicos são importantes, mas eu sugiro que você faça com acompanhamento de um profissional para não haver desgastes desnecessários. É importante também juntar a musculação com o aeróbico. E segundo estudos, quem é mais velho precisa aumentar a ingestão de proteína para compensar a perda de massa magra, que vem com declínio hormonal após os 35 anos. E quanto mais massa magra você tiver, mais o seu corpo consome energia. O músculo é um tecido que gasta muita energia, mesmo quando em repouso. E as atividades físicas podem sim te ajudar a quebrar o efeito platô. Se você já pratica atividade física, vale a pena mudar seu treino, mudar os horários e mudar a intensidade, acrescentar outra atividade ou aumentar o tempo de treino. Ou aumentar talvez a forma de fazer. Se você tem problema no joelho, trabalhe mais os membros superiores. O importante é fazer. Você vai ver a diferença que vai fazer na sua vida. Aí você vem me dizer, Daiane, eu não me encaixo em nada que você falou até agora. Então, vamos olhar para o seu sono. A sua noite de sono é uma noite de qualidade? Você já sabe a importância de dormir bem para um resultado melhor. Então, segue as dicas que eu sempre trago, como praticar um ritual do sono, comece suavizando as luzes da sua casa, não assista filmes que causam ansiedade, medo à noite. Isso vale também para a música. Eu, particularmente, eu não sei vocês, mas eu não escuto música animada de noite antes de dormir. Forró, rock, não é só música clássica ou internacional. Outra coisa que você tem que observar é como é que está o teu estresse. O estresse pode pausar o seu processo de emagrecimento. Isso é real. É muito importante você tirar um tempo para se cuidar, se acalmar, dar uma respirada, uma meditada. Isso tudo é manutenção da saúde emocional. Rir, sair com as amigas, dançar, chibatear, praticar um hobby, ler. Tudo isso faz parte da sua saúde emocional. Separe pelo menos uma hora do seu dia para o seu próprio lazer. Sempre lembrando que estresse faz parte da vida. O importante é saber como encarar esses momentos. E por último, mas não menos importante, te pergunto, você tem convivido com pessoas que têm o mesmo objetivo que o seu? Caso não, pelo menos essas pessoas respeitam suas novas escolhas? Bom, em todos esses anos, no meu programa de emagrecimento e no Código da Vitalidade, são cursos que eu tenho, eu presenciei diversos casos em que a mulher puxou a família inteira para entrar de cabeça na reeducação alimentar. Então, pessoal, com essas dicas que eu trouxe para você, é sim possível emagrecer depois dos 40. Resumo, tudo é uma questão de saber escolher e combinar os alimentos de maneira equilibrada, de forma que o seu corpo reaja e siga até onde você quer chegar. E eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Escreve aqui nos comentários o que é que tem sido mais difícil, mais desafiador no teu processo de emagrecimento. E vive com saúde, viva com paixão e com Deus no coração. E vive com saúde! Obrigado.